Oi gente, um dos assuntos mais comentados hoje no mundo dos famosos, em todo mundo, foi o assassinato da TikToker e também Youtuber, Natácia Griezmann, ela que é russa e que fazia sucesso no mundo inteiro, tanto com vídeos para as redes sociais como no OnlyFans, postando conteúdos adultos. Ela foi encontrada nessa última quarta-feira em sua casa, em São Petersburgo, na Rússia, sem vida, depois que foi chamada por uns amigos que sentiram falta, ela não estava respondendo mais a ligações. O suspeito do assassinato é o então namorado Dmitry Chenov, eles tinham um relacionamento um tanto quanto conturbado, o rapaz já foi preso várias vezes e ela foi encontrada com nove facadas no pescoço. A Anastácia ficou conhecida desde 2019, com a explosão do conteúdo adulto no OnlyFans e também postando no Instagram, no TikTok e em outras redes sociais. Curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias.